O caos na UPA continua, Pedro Marconi está ao vivo por lá, começa a segunda-feira daquele jeito e o seu B.O. é nosso. Pedro, alguma resposta da Prefeitura? O pessoal continua na bronca aí por conta do atendimento. Continua sim, Bugazio, nós seguimos em busca e é a espera, na verdade, de uma resposta da Prefeitura de Londrina em relação à situação da lotação aqui na UPA. Se é uma situação atípica em relação a outras segundas-feiras, e aí Bugazio, nesse exato momento, chega a guarda municipal aqui na UPA do Jardim do Sol para reforçar a segurança, já que os ânimos estão ficando exaltados aqui por conta dessa longa espera por consulta médica. Espera essa que alguns casos passam de 5 ou 6 horas, segundo o relato dos próprios pacientes. E agora há pouco, nos Bugazio, nós tivemos uma situação bem complicada. Um senhor, já de idade, ele estava aqui nesse canto, ele acabou desmaiando, foi acudido por outras pessoas que acabaram ali vendo a situação e também chamaram o pessoal ali dentro. Deixa eu falar aqui com a moça que é a... Graziele. A Graziele, a Graziele que está procurando atendimento com a mãe dela. Graziele, você viu a hora que o senhor desmaiou aqui, boa noite. Sim, boa noite. Na verdade, ele está desde ontem aqui, ontem eu estava com um problema na coluna e eu vim, ele estava ali sentado sozinho no banco. E aí tinha até uma mocinha pequena que ficou observando o jeito que ele estava, ela até falou para a mãe dela, mãe, vê se ele está vivo. Ela viu que ele se mexeu, ela falou, não, ele está bem. Aí quando foi agora, ele estava sentado aqui próximo da gente, ele foi no balcão e pediu para o rapaz que precisava do atendimento que ele estava passando mal. Foi que daí ele veio para fora e ele desmaiou. Aí você foi procurar ali e chamar socorro, e o que você ouviu de resposta? Aí eu fui pedir socorro ali para a enfermeira, ela falou assim, entra lá dentro e pega a maca. Aí eu falei para ela, mas eu não trabalho aqui, é você que tem que levantar e recepcionar ele. Aí foi que daí todo mundo entrou em desespero e começamos a gritar, que foi daí o pessoal do fundo veio atender ele. Graziele, qual é o seu sobrenome e profissão? Eu sou atendente e meu sobrenome é Graziele Cordeira. Graziele, obrigado pela atenção, tá? Saúde para você que não demore tanto mais. Então, Buganza, situação que chega as pessoas por conta de passarem mal, em relação já ao próprio problema de saúde. Nós estamos num dia que está bastante quente, a UPA é um local quente. Então aí as pessoas acabam até desmaiando aqui enquanto esperam pelo atendimento médico. Buganza? Tá ali agora, Pedro, eu tô vendo ali na imagem. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso, porque de acordo com a Prefeitura, nós não temos efetivo de guarda para cuidar das escolas. Mas quando acontece uma confusão, temos guarda ali na UPA para fazer escolta e evitar uma confusão, uma briga. Nós temos guarda aí, nesse momento a gente tá vendo e mostra aí o efetivo da guarda. O pessoal tá na bronca, o pessoal tá ali reclamando, a gente vê gente ali na porta, a gente vê gente questionando atendente, a gente vê senhora ali tendo que se abanar por conta do calor. Mais guardas chegando por aí. Ô Pedro, o clima tá quente, pelo jeito, é pra chegar tanto guarda aí, Pedro? Tá sim, Buganza, os ânimos exaltados aqui, porque os pacientes cobram respostas, pelo menos uma expectativa de quando serão atendidos, não tem essa resposta. Houve até um bate-boca agora há pouco, a questão até do senhor que passou mal acabou inflamando ainda mais as pessoas. Então a viatura da guarda municipal foi chamada até aqui à UPA do Jardim do Sol, com a sua equipe, para fazer a segurança aqui dos servidores, até para evitar uma situação de violência, ou algo pior, coisas que nós já, infelizmente, relatamos aqui outras vezes no Cidade Alerta. Buganza? O senhor ali que tava tentando conversar, né, com alguém da parte de dentro, a gente vê um senhor ali que tá mais exaltado lá de fora, muito tempo de espera, todo mundo vai ficando nervoso, né? Ninguém quer tá doente, ninguém quer tá doente esperando o tempão. Obrigado, é, alô, Bruno, alô, Bruno. Mandou mensagem pra gente falando da UPA. Obrigado pelas informações, o Bruninho ligado junto na gente. Pedro, daqui a pouco eu posso voltar com você. Se você realmente ver que a situação tá difícil por aí, tá certo? Se tiver mais alguma novidade, eu volto com você. A gente vai continuar. Bicho pegando na UPA, vai lá, eu vivo pra lá, corta pra lá. Vai daí, Pedro. Do Jardim, do Sol, bate-boca entre os próprios pacientes aqui. Um senhor teve que ser levado ali pra dentro pelo guarda municipal que veio aqui fazer segurança. Então, assim, os ânimos exaltados não estão só entre aqui pacientes e funcionários, mas também entre os próprios pacientes. Então, o clima aqui já não é bom por conta da espera, acaba ficando ainda pior. E é violento, quente, até por isso já tá aqui uma equipe da guarda municipal. Então, só reforçando, bate-boca entre pacientes. Um foi levado ali pra dentro por um guarda municipal e os outros dispersaram para o lado de fora. Buganza. Eu fico imaginando quem tá doente ali, hã? Vamos pensar, quem tá doente ali? Você vai pra um local, a senhora ali, a cadeirante, a senhora na cadeira de roda ali, pensa, num calor desse, num calor desse, aguardando sei lá desde que horas o atendimento. E aí, além de tá doente, além de tá num ambiente quente, ela tem que conviver com bate-boca, com guarda puxando paciente e separando enfermeiro. Meu Deus, que inferno que tá isso aí. Que inferno que tá isso aí, Pedro. Pra descrever, é assim, fica até difícil. Daqui a pouco eu posso voltar com o Pedro a qualquer momento, porque a gente tá tentando também cobrar da prefeitura uma explicação do porquê tanta demora, o pessoal na bronca por lá e a guarda municipal tendo que separar paciente de enfermeiro, porque tá todo mundo estressado com a situação nesse momento. Atenção, 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 imagem ao vivo. Atenção, imagem ao vivo. Eu tenho que cortar, não tem como imagem ao vivo. Opa, do Jardim do Sol. O rapaz tá caído ali, ó, agonizando de dor, precisando de atendimento. Eu tive que cortar o assunto segurança nas escolas pra falar isso. Pedro Marconi ao vivo, a informação, Pedro. O Gans, agora mais um paciente, passa mal aqui na UPA e não aguentando a espera, cai no chão. É o Sr. Francisco, inclusive, que mais cedo falou com a gente na abertura do programa, ele que reclamava de muitas dores na região da barriga. Ele aqui agora está gritando de tanta dor que ele está sentindo e se contorcendo no chão por conta disso. O atendimento até demorou aqui um minuto para chegar alguém para acudí-lo, né, alguém da própria unidade básica de saúde, aqui, na verdade, da própria, pronto atendimento aqui de saúde. Agora, então, vem as enfermeiras para atender esse senhor, aquele que relatou que chegou aqui ao meio-dia, aqui na UPA, espera por atendimento. Passou pela triagem, mas depois não teve mais nenhum tipo de resposta. É o Sr. Francisco que está reforçando, que falou com a gente no início do programa, uma imagem bastante forte, Buganza, dentro da UPA, mais pacientes que não aguentando mais a espera, caem no chão de dor e aqui se sendo levados, então, urgentemente para dentro aqui da unidade de atendimento para, enfim, receber, então, ali um atendimento, uma consulta por parte da equipe médica aqui da UPA. Licença, aqui, imagino para você, está difícil esse dia de hoje? Sim, muito difícil, está muito difícil. Eu estou com a tia aguardando só o encaminhamento e está bem complicado aqui. Esse rapaz que acabou de sofrer, desde a meio-dia que ele está esperando um atendimento. E vocês têm perspectiva de que horas terá o atendimento, por exemplo, para a sua tia? Provavelmente daqui umas seis, oito horas, foi o que foi falado. E para você ver uma pessoa caída no chão com torcendo de dor e depois tanto espera, que sentimento que gera? Constrangimento, total, descaso, saúde pública, está um descaso. Qual é o nome da senhora da profissão? Adriana, sou salgadeira. Dona Adriana, obrigado. Qual é o sobrenome, Dona Adriana? Américo. Américo, obrigado, Dona Adriana, pela atenção. Então, Buganza, há o desabafo dos pacientes que procuram o atendimento aqui, não só pelo que está vivendo, mas também vendo a situação de outras pessoas que reforçam, chegam a cair aqui no chão por conta de dor e da espera que é longa nessa segunda-feira. Certo, Pedro. Obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado.